Quer saber como é uma pesca na Califórnia? Deixa comigo! Hoje a gente vai pescar aqui pessoal, na Califórnia, tá frio pra caramba e vai ser a primeira vez que eu vou experimentar uma pesca aqui Tô num navio muito doido, tem 40 pessoas pescando comigo Essa é a primeira vez que eu vi, porque acho que o máximo era aquelas pescas onde a gente tinha 10 pescadores pra pescar atum, né, muito longe ali pra quem acompanha o canal deve ter visto e hoje é uma pesca bastante diferente que a gente vai fazer Então vem comigo e vamos ver como que é essa pesca na Califórnia E olha só ali pessoal, já temos um visitante aqui, ó Essa foca aí que tá procurando comida E aqui hoje a gente vai ver essa pesca muito diferente, bacana e ver que tipo de peixe sai aqui na Califórnia principalmente Vamos entender como que funciona esse tipo de pesca diferente E eu não tenho muito a falar agora, porque basicamente é tudo novidade pra mim também Vamos ver se a gente encontra essa foca por aí de novo Que ela tá aqui rodeando o barco já É um lugar muito diferente, com essa vida marinha diferente também Vamos lá pessoal Vamos dar uma volta no barco aqui Essas aqui são as varas alugadas, ó Que a galera pega lá, a vara é meio robusta, hein Não trouxe vara pesada não Aqui tá meio cheio, do outro lado também com um monte de vara Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí let's go E aí Eu gostei de ver Eu me soube de ver Eu vou de ver Eu vou de ver É É Então ele partou Você viu Eu estou Eu estou O meu Eu estou 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 Dez Por que ele é tão rápido? Vou pegar um pouco. Oh! 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 You loser! You even win any of you! What do I do? What do you do? Oh, yeah. Look at your bait just sinking to the bottom. A live bait? Yeah, that's right. Go, go, smile. Bring it and give it a kiss, bro. Wait, mellow that one? Oh, of course it is. Yeah, but this, he actually, he actually keeps... I'm trying to hunt into my area. Stop doing that. You're scaring away the fish. Stop! You're scaring away my fish. Bro, I'm trying to draw attention to my duck. I think shrimp sucks. Good. Take it. You can't be bad at fishing. Yes, you can. No, you can't. It's what? Then why is there a sport of fishing? Oh, loser. I'm just going to die. Ah, loser. What the hell, Brady? Ha! You got something to bake. That's mine. Yeah, 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 yeah. That's good. Oh, 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 that's good. That's good. That's good. Oh. Oh, I remember when I was in the end, I went to this, I went to this, I went to this I went to this country. I said, this is a cross. You know, I'm going to see your boots. And you and my computer, you have these like fishing poles. You have these fishing poles. Dammit! I'm telling a story! Goddammit! It left mine for you! Yes! Your wife! I hate you. Oh, your girlfriend left you. Oh, guys, I need a little help. Here I go. I can't do it. I can't reel it up. I got you, I got you. I can't reel it up. Here, I'll reel it up. Holy fuck, it's so big! Oh, it bit off. Ah! I think it took it off. It was so freakin' big. It was huge. It took off everything. God! Oh, my God! Oh, my God! It took his whole thing off. Hey, guys. Realmente, he hit something here. Oh, he got one. 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 Andrew, I want to use that. Oh, mackerel, guys. I want to use that. Oh, no, it's awesome. Oh, my God. Oh, my God. Oh, yeah. I'm all right. Thank you. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. I'm all right. Oh, my God. That's crazy. That's crazy. Excuse me, sir. Can I take this little one? Yeah, you can keep that. E é isso, pessoal. Terminamos aqui o dia de pesca, pesca é difícil, o peixe deu 90% na linguiçada, na verdade eu peguei um plug que todo mundo ficou muito assustado, mas também insistindo muito. E foi só uma cavalinha pequena, porque hoje o dia foi bem complicado para quem principalmente trabalha com artificial. Então é isso, sigam o canal aí, lembra de se inscrever e deixa aquele like. Valeu, pessoal, a gente se vê na próxima. E aí E aí E aí